O Bronny já está encarando uma pressão, já está encarando um mundo que não era normalmente para ele encarar. Um jogador de high school não tem que encarar, não tem que ter a exposição, normalmente não tem que ter a exposição que o Bronny está tendo. Só que pelo fato de, primeiro, ele ser filho de LeBron James, e segundo, o fato do pai dele, do LeBron, estar pressionando o Bronny a ir para a NBA, a jogar, e está meio que já deixando claro que vai jogar com o filho dele, está criando uma pressão em cima do Bronny que eu não sei se é boa para ele. Eu não sei se é boa para ele essa pressão que o LeBron está colocando em cima dele. Tipo, quem sou eu para julgar as atitudes do LeBron James? Primeiro que eu não sou pai, e segundo que eu não sou o LeBron James, pelo amor de Deus. E quem sou eu também para dizer que o LeBron está fazendo mal para o Bronny, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas, em questão esportiva, eu acho que essa pressão que o LeBron está fazendo, jogar com o filho dele e tudo, eu acho que pode fazer mal para o Bronny. Eu acho que pode fazer muito mal para ele, eu acho que pode, não sei, cara, talvez queimar o Bronny. Porque é o seguinte, e jogando bem limpo aqui com vocês, o Bronny é um jogador acima da média? Hoje não, tá? Eu já vi tape do Bronny, já assisti jogos inteiros do Bronny no High School, jogos recentes, inclusive. E para ser muito sincero com vocês, eu não vi algo tão acima da média, tá? Eu não vi algo muito acima da média, assim, no Bronny, não. Sendo bem sincero, beleza, tem lá uns lances bonitos de enterrado, é um jogador rápido, em transição e tudo. Tem um físico muito bom para alguém da idade dele, principalmente para ele que vai ser guard, provavelmente vai jogar na 1, na 2, provavelmente vai jogar na 2. Mas, assim, cara, jogando limpo mesmo, o Bronny não é um jogador tão espetacular assim. Muito não, né? Todo o hype que tem sido colocado em cima do Bronny é pelo fato dele ser filho do LeBron. E, assim, eu estou jogando limpo, tá? Eu estou jogando limpo aqui. O hype que é criado em cima do Bronny é porque ele é filho do LeBron. É porque ele é filho do LeBron, e ponto, tá? E ponto. É isso. Então, eu acho que essa pressão que o LeBron está colocando em cima dele, de forma indireta, não é que o LeBron está falando, ó, meu filho, você vai jogar comigo e acabou. Não, mas ele está falando isso, né? De forma indireta. Ah, eu quero jogar com o meu filho, eu vou jogar com o meu filho, eu não quero renovar com o Lakers por mais tempo que eu quero jogar com o meu filho. Essa pressão indireta que está sendo colocada no Bronny, para mim, pode fazer mal para o moleque. Porque muita gente criticou a pressão que era colocada em cima do Lamelo e principalmente do Lonzo Ball, né? Pelo lavar ball, né? O pai deles é um falastrão do caramba, é um cara que fala muita merda, é um cara que falava que os filhos dele seriam os melhores jogadores da história da NBA e tudo. E essa pressão, principalmente para o Lonzo, para o Lamelo até que não afetou tanto, não. O Lamelo até gostava, eu sinto. Mas para o Lonzo, principalmente, foi uma pressão que fez muito mal para ele, né? Porque quando ele chegou na NBA, ele era um alvo dentro de quadra. Todos os jogadores queriam bloquear o Lonzo, queriam roubar a bola dele, queriam fazer o Lonzo meio que ter papel de trouxa, né? A pressão da torcida era muito grande, a falta de paciência da torcida era muito grande, essa falta de paciência com o Lonzo Ball. Imagina, imagina com o Bronny, entende? Eu acho que a cobrança em cima dele vai ser até injusta, cara. Vai ser até injusta. E o fato de várias franquias, como eu disse antes, quererem meio que fazer de tudo para pegar o Bronny, para pegar o Bronny, pode acabar prejudicando mais ainda, porque ele pode ser selecionado muito cedo, e aí ele pode ser considerado um bust, né? Porque, pensa, o Bronny hoje, ele é listado na maioria dos MOCs entre a posição 39 e a posição 50. Entre 39 e 50. Eu, se eu fosse jogar uma grana aí com vocês, eu diria que o Bronny, ele deve estar no top 20 no próximo draft. Mas é porque ele será um dos 20 melhores prospectos? Não. Vai ser pelo fato das franquias quererem pegar o LeBron, ou pegarem o Bronny, para terem o LeBron. E isso pode acabar queimando o Bronny, entende? Óbvio que o Bronny, nesses próximos anos, pode calar minha boca e se tornar o melhor prospecto da classe. Pode acontecer. Se ele ir para a D-League, se ele jogar na NCAA, se ele ir para a Liga Australiana, que seja, ele pode queimar minha língua. Mas hoje, olhando o Bronny como prospecto, ele é muito abaixo de vários outros da classe dele. Entendeu? Então, cara, eu acho que essa pressão, tá? Acho que essa pressão que o LeBron está colocando em cima do Bronny, pô, cara, realmente pode fazer mal para ele, velho. Realmente eu sinto que pode ser algo bem negativo, tá? Para esse começo de carreira do Bronny. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Pelo menos é o sentimento que eu tenho.